Qual legislação sanitária eu como profissional da área de alimentos, como consultor ou como responsável técnico preciso estudar, preciso conhecer? Legislação é a base do seu trabalho como consultor, como RT dentro de um estabelecimento, dentro de uma indústria. E aqui eu vou focar no serviço de alimentação. Então se você quer saber sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar a sua carreira como consultor. Se você atua como responsável técnico ou como consultor em serviço de alimentação, você precisa conhecer algumas legislações sim. E aqui eu vou falar do Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, que é a RDC-216. Uma legislação federal publicada pela Anvisa em 2004 e que rege todas as regras, tudo o que pode e o que não pode ser feito dentro de um serviço de alimentação, restaurante, uma lanchonete, uma padaria, enfim, estabelecimentos que preparam, que manipulam alimentos para o consumidor final. É importante você saber também que existem outras leis que você precisa conhecer. Existem legislações municipais e estaduais que são aplicadas aí na sua região que você precisa conhecer. Maiara, como que eu fico sabendo dessas legislações? Entre em contato com a vigilância sanitária do seu município, tá? Eles vão saber te informar quais são as leis que eles seguem e que eles exigem que os estabelecimentos cumpram. Porque aí fica fácil você ajudar o seu cliente sabendo quais leis serão cobradas deles, tá? Então, fica por dentro do que rola aí na sua região e isso você vai conseguir saber verificando com a visa local, tá? Falando de RDC 216, o objetivo dela é que as boas práticas sejam implementadas no serviço de alimentação para garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos e a gente poder ter a oferta de alimentos seguros aí para a população. O serviço de alimentação precisa seguir essas regras para que tudo o que for realizado ali no local minimizem risco de contaminação dos alimentos. Para mim, o principal objetivo da legislação sanitária é isso, minimizar risco de contaminação para que o alimento chegue seguro para o cliente, para o consumidor final, tá? Na RDC 216, ela vai falar sobre a estrutura do estabelecimento, suas instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Ela vai dizer como esse estabelecimento deve ser, né? Então, paredes, portas, janelas, pisos, sistema de ventilação, sistema de climatização, enfim, ela vai dar todos os direcionamentos. Ela também vai falar sobre a higienização desse local. Então, a higiene das instalações, equipamentos e móveis, como isso deve ser feito no dia a dia, os produtos saneantes, ela vai dar todos os direcionamentos. A RDC também vai falar sobre abastecimento de água, sobre o controle de pragas, sobre as exigências em relação aos manipuladores, sobre a sua higiene pessoal, a sua saúde e a sua capacitação. Ela também fala sobre visitantes, a presença de visitantes na cozinha, o que pode e o que não pode ser feito. A RDC 216 também vai falar sobre as matérias-primas, ingredientes, embalagens, os critérios que o estabelecimento deve adotar para fazer essas compras, o recebimento, o armazenamento desses alimentos, dessas matérias-primas, dessas embalagens, dos produtos de limpeza, enfim. Ela também vai dar todos os direcionamentos em relação à preparação dos alimentos, desde as etapas de pré-preparo, descongelamento, porcionamento, controle de temperatura, vai falar sobre as bancadas, a higiene das mãos, enfim. Ela vai dar esse direcionamento desses cuidados que devem ser tomados nessa etapa de preparo, e da conservação do alimento após a preparação. A RDC também vai falar sobre a exposição do alimento, a distribuição desse alimento ali num buffet, para os consumidores consumirem, quais são os cuidados com temperatura, com higiene, com o funcionamento desses equipamentos, para a conservação desse alimento seguro. Ela também vai falar sobre as documentações obrigatórias, ou seja, manual, pópios, registros, tudo o que o estabelecimento precisa ter documentado para confirmar que esse estabelecimento realmente cuida da segurança e tem implementado as boas práticas no dia a dia e dos processos. Também vai falar sobre responsabilidades, a responsabilidade do dono ou de alguém designado por ele em relação a esse estabelecimento. A RDC 216 não é uma legislação muito longa, ela é de fácil entendimento, e é essencial que você conheça todas as suas exigências, todas as suas orientações, para que o seu trabalho como consultor seja um trabalho de conscientização, de orientação, de adequação de estabelecimentos para atendimento dessa legislação e outras legislações sanitárias que houveram aí na sua região. Seu trabalho é realmente ajudar o estabelecimento a estar o mais adequado possível às exigências que essa legislação traz para ele, tá? Então, trazer essa consciência, trazer as orientações e as adequações necessárias vai ajudar esse estabelecimento a estar em dia com a fiscalização sanitária, não sofrer nenhum transtorno aí com a vigilância, com os fiscais aí da sua região, tá? Se você quer saber mais sobre a RDC 216, vou deixar um card aqui de uma playlist onde eu falo tudo sobre ela, tá? Onde eu tiro várias dúvidas e oriento os meus alunos e seguidores sobre essa legislação. Vou deixar também aqui alguns vídeos de sugestão para você continuar estudando sobre isso, estudando sobre consultoria. E não se esqueça, se inscreve no canal, dá o seu like, clica aí no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. A gente se vê no próximo. Até lá!